Vamos abrir a Booster Team 2 Shining Stars da caderneta do Euro 2024 do Match Attacks. Vamos a isso e vamos abrir também aqui um boosterzinho. E se quiserem camisolas de futebol é na Keycoffs, código COXA10 para 10% de desconto. Melhor quantidade, melhores preços. Bem, vamos começar por tirar daqui a latinha. Uau! Vamos aqui abrir a latinha. Ok, vamos até começar por abrir as cartas principais. Vamos lá ver, chequeia avançado. Cerny. Itália, médio. Verratti. Espanha, avançado. Morata. Sérvia, avançado. Tardyc, outra vez. Chequeia, médio. Ora, temos aqui um sucesso. Croácia, médio. Modric. Ok, já tínhamos o Modric, portanto sim. Roménia, médio. Marin. Bélgica, médio. Gabrón. Ok. Itália, defesa. Scalvini. Chequeia, avançado. Ok. Albânia, médio. Ok. Béisbaixo, avançado. De pé. Ok. Alemanha, defesa. Quintar, outra vez. Sérvia, avançado. Osavich. Eslovenia, avançado. Sporar. Ok. Bélgica, defesa. Face. Já tenho tantos face que já não sei o que eu vou fazer. Eslovenia, médio. Milović. Áustria, defesa. Wimmer. Agora, Portugal, avançado. Diogo Jota. Escócia, médio. Gregor. Inglaterra, defesa. Ornall. Suíça, guarda-redes. Sommer. O Países Baixos, avançado. Eslováquia, avançado. Itália, guarda-redes. França, avançado. Ok. Dembélé, nada, 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 mal. Albânia, defesa. E Dinamarca, defesa. Ok. Agora vamos ver aqui esses super especiais. Banho, médio. Mas e o Pedri. Portugal, avançado. Temos o Rafael Leão. E temos a crevassa e defesa. O Guardiola. Agora vamos aqui para o nosso boosterzinho normal. Ainda não escolhiam-nos lá daquelas super especiais. Então temos Portugal, defesa. Pepe. Colhiam-nos agora o Pepe. Turquia, avançado. Under. Turquia, médio. Roménia, médio. Turquia, médio. Coqchou. Temos o Coqchou. Suíça, médio. Chaca. Eslovénia, médio. E Roménia, defesa. Não foi mal de todos, diria eu. Não foi mal de todos.